E hoje, dia 27 de novembro, gente, é o dia nacional de combate ao câncer. O repórter Emerson Willian preparou uma reportagem pra gente, falando sobre essa data e como que está o processo de tratamento dos pacientes em Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem. Ivênio foi diagnosticado com câncer de pele em 2018. O tumor apareceu como uma verruga e foi se desenvolvendo. No início, ele conta que não fazia ideia de que aquilo se tratava de um problema maior. Eu falava assim, não é um carocinho normal, porque não é todo carocinho, toda verruguinha que se torna um câncer. Mas com as informações que eu tinha, aquilo foi me incomodando. Aí, como eu demorei pra tratar na época, porque você fica correndo atrás de serviço, de cuidar de outras pessoas e esquece de cuidar de você. E aí, quando eu percebi que aquele carocinho estava um pouquinho maior, ele criou uma crosta preta em cima, embaixo era a pele normal rosada, né, que eu sou muito branco, e em cima tinha uma casquinha preta. E conforme eu colocava o cinto, seja de ônibus, de caminhão, todos os carros que eu pegava, ou o carro pequeno mesmo que a gente pega muito lá na assistência, se aquela casquinha saía, sangrava. Então, se eu estava de roupa clara, aquilo me incomodava. Ivenio procurou a rede pública de saúde para identificar qual era o problema. Quando ele fez a biópsia, o resultado foi confirmado. Mas o carcinoma já estava em um estágio mais avançado. A reação perante ao diagnóstico não causou medo, mas motivou Ivenio a enfrentar mais esse obstáculo da vida. E ele não trilhou o caminho desacompanhado. Eu enfrentei assim, de frente, aí conheci o pessoal aqui também da rede, e aqui você tem todo um apoio, não só psicológico, mas físico também. Então, você vem buscar informações, e aqui você sai com bastante carinho, com bastante... Então, você fica mais forte para enfrentar. Mas o câncer em si, ele não abala só o paciente, ele abala toda a família. Porque quando você tem um diagnóstico de câncer, e a sua família também não está preparada para receber esse diagnóstico, abala também o psicológico de todos. Principalmente quem convive ali diretamente com a pessoa que é diagnosticada. O tratamento durou um ano e meio e não foi fácil. Mas ele conseguiu se recuperar sem passar pela quimio e radioterapia, que costumam fazer parte do procedimento em casos considerados mais graves. 27 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem mais de 100 tipos diferentes de cânceres que podem acometer a saúde humana. Cerca de 65% deles já tem cura. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil são diagnosticados mais de 600 mil casos positivos de quaisquer tipos de câncer por ano. De acordo com o oncologista Rodrigo Melão, em Três Lagoas, as estatísticas de diagnósticos por câncer acompanham a média nacional. Nas mulheres, o câncer de mama é o mais comum e nos homens, o de próstata. O segundo mais comum em ambos os sexos é o de cólon, também conhecido como colo retal. Apesar de ser raridade, o público infantil também está vulnerável a desenvolver estes tumores, sendo o linfoma e os tumores renais e ortopédicos os mais comuns. De acordo com o médico oncologista, o desenvolvimento dos tumores parte de uma disfunção celular. O câncer, de um modo geral, é uma desordem celular. É um crescimento desordenado da célula, causado por alguma alteração molecular no DNA dessa célula. O que vai causar essa alteração nessa célula é que pode ser variado dependendo de cada local onde cresce o câncer. Exposição solar, envelhecimento, tabagismo, etilismo, hereditariedade. Isso pode variar um pouco dependendo do local onde é o câncer. Um dos tipos de tumores mais comuns na região de Três Lagoas é o câncer de pele, que é causado principalmente pela exposição aos raios ultravioleta. Como a gente mora numa região que é praticamente o sol o ano inteiro, né? Então, a população está exposta à exposição solar praticamente 365 dias no ano. É importante esse reforço, né? Então, o câncer de pele, basicamente, nós temos dois tipos, né? Que seriam os não melanomas, né? Que é o carcinoma baso celular e o espínico celular e os melanomas, né? O melanoma é o tipo mais agressivo, é aquela mancha preta, né? É o mais perigoso e, normalmente, esse não está relacionado com a exposição solar crônica, tá? Agora, os outros dois, que é esse que a gente vê frequentemente aí nas pessoas, né? Que é o carcinoma não melanoma, que é o baso celular e o espínico solar. Esse, sim, é relacionado à exposição solar crônica, né? Então, a principal forma de prevenção é o uso de fotoprotetores solares diariamente, né? Até duas, três vezes por dia, né? De maneira geral, os cânceres podem ser prevenidos, como avalia o oncologista. De um modo geral, né? É o hábitos saudáveis, né? Alimentação saudável, praticar atividade física, né? Se manter sempre em dia com seus exames de segmento, né? Na mulher, o papo Nicolau e a mamografia, né? O homem, a avaliação, para quem já tem a idade do câncer de próstata, né? Após os 45 anos, fazer pelo menos uma colonoscopia para fazer esse rastreio do câncer coloretal. Mas, de modo geral, hábitos saudáveis, eles diminuem a chance do desenvolvimento de câncer, né? No fumar, no beber, alimentação saudável, atividade física. Isso é garantia que você não vai ter câncer? Não, não é garantia, tá? Mas as suas chances de desenvolver câncer diminuem caso vocês tenham esse hábito. Não, não é garantia que você não vai ter câncer. Não, não é garantia que você não vai ter câncer. É garantia que você não vai ter câncer, né?